O trompetista Luís Martel tem um novo disco, chama-se Roots e é uma viagem pelas raízes do músico natural da Mialhada, mas que vive e trabalha em Inglaterra. O disco é composto por sete faixas, quatro delas originais e três versões de músicas conhecidas. Saudade, imortalizada por Sária Évora, Pica do Sete, de António Zambujo e também Adeus Tristeza, de Fernando Tourdo. Tema este que, no ano passado, valeu a Luís Martel uma medalha de prata para a melhor instrumentista nos Global Music Awards nos Estados Unidos da América. O músico português ganhou outros cinco galardões nesse mesmo concurso, incluindo os prémios de prata para a melhor banda em 2022, o de melhor álbum jazz de 2021 e o de melhor talento emergente também em 2021. Boa noite, Luís Martel. É um gosto recebê-lo neste Jornal 2. Mas estas canções do novo disco falam de quê, de quem, são inspiradas em quê ou em quem? São inspiradas principalmente em mim e na minha vivência. E quando falamos da nossa vivência, toda a gente que acarreta aquilo que nós vivemos, portanto a família, os colegas de infância, as pessoas que se cruzam na nossa vida, tanto para o bem como para o mal, todas elas inspiram alguma coisa em nós. E o meu disco é exatamente isso. São quatro temas totalmente originais. A primeira é a Amazónia, que é um tributo à minha parte brasileira, à parte do Brasil, da minha família, que vivem em São Paulo. O segundo é o Dear Roy, que é uma homenagem a um trompetista sensacional que faleceu muito cedo durante a pandemia. E depois tenho o Nanã Carido Vidal, que é uma homenagem ao homem que me ensinou tudo aquilo que eu sei. E a Mia Rose, que é a My Rose, que foi a última gravada... A sua filha? A minha filha, mais nova. Foi gravada com os músicos do ZUHF, a quem eu agradeço muito e está sensacional. É uma grande mistura de doçura com o rock mesmo a esgalhar, como nós dizemos, que é a travessura da criança também, que faz parte. E depois tenho os três, como vocês já anunciaram, as três músicas que são imortais. O Adeus Tristeza do grande programa. Essas versões desses três nomes consagrados, a Cesária Évora, o António Zambuja e o Fernando Torto. O Adeus Tristeza porque a música, depois de tudo o que eu passei, eu fui sem abrigo, como é do conhecimento da maioria do público, durante três anos. Então o Adeus Tristeza é uma música com quem eu me identifico em todos os aspectos. E são músicas que nenhuma delas existiam versões a solto num instrumento. E eu achei, eu acho que nós devemos pegar naquilo que há de bom no nosso país e recriar também. Ou seja, dar uma continuidade àquilo que é nosso e não estar sempre a usar aquilo que é de fora. É muito bom tocar jazz, como eu toco, o Louis Armstrong e tudo mais. Mas lá está o Fernando Torto, para mim tem muito mais do que muitos dos estrangeiros, tal como tem o António Zambuja agora. O Badocha, que é um amigão de decoração e eu tinha que arranjar uma faixa que se encaixasse com ele também. E o Saudade é uma coisa muito nossa e que este álbum representa muito. Então, mais por aí. O Luís está a fazer uma turnê mundial com bandas filarmónicas e com orquestras. Tem enchido vários recintos por onde tem passado. E leva-me isto a perguntar-lhe se essas encentes o têm surpreendido ou não. Se pensarmos, por exemplo, que o trompete não é um instrumento tão popular como um piano. Tem, tem. Tem-me surpreendido bastante. Portanto, agora surpreende-me menos, mas é um bocado o ser aquilo o artista do povo, não é? Por causa da minha história e tudo mais. Mas surpreende-me sempre aos quilómetros que as pessoas fazem para aparecer. Não é a sala estar cheia. Por exemplo, agora o concerto em Mões. Estivemos em Mões com o Maestro Benjamin Vieira, com a Filar Marca de Mões. E eu tinha gente de Leiria, de Fátima, de Lisboa, do Porto. Em Castro D'Aire, que é muito longe. Vila Nova de Mil Fontes, que foi onde eu fui sem abrigo e tinha lá um casal. E vou lá fazer um concerto agora no final de agosto também, no Parque das Águas, em Aldemira. Luís Martelo, infelizmente não temos mais tempo para prolongar esta conversa. Agradecemos ter vindo ao Jornal 2. Sucesso aí em Inglaterra. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado. E fechamos assim mais um Jornal. Bom serão. Até amanhã. O Vasquim esqueceu-se de pôr o... O Vasquim esqueceu-se de pôr o...